Fala aí galera, beleza? Catetorados e eu vou mostrar o gol mais incrível, perdido no FIFA 11 Por um trouxa, muito trouxa batafoguense, que ele tá aqui e... é muito trouxa Trouxa é sua bundinha Tá, tem um monte de... cala a boca Tem um monte de gente aqui e vai, coloca essa bosta aí Como consegue ser tão retardado? E isso não foi combinado, é sério, ele foi... ele é ruim mesmo Mas beleza, ele é muito trouxa, meu Deus do céu Mas já é, falou e... Ah, não vou mostrar de novo, cala a boca E é isso aí, falou